O Seu Coração Tem que ser bem feminina E que só queira me amar O Seu Coração O Seu Coração O Seu Coração O Seu Coração Pode ser loira ou lorena Só tem que saber amar Tem que ter boca pequena E que só queira beijar O Seu Coração 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 Da da da, 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 o seu coração Cada um dá o que tem, e se você quer dar para mim o seu coração Eu agradeço e aceito com todo prazer, porque eu também vou dar o meu para você Então você canta comigo, dá pra mim o seu coração E nós seremos felizes eternamente, vamos que vamos! Da da da, seu coração 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 Da da da